Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje começamos aqui na Orla de Piedade. Ó, aqui, Cricandeias, a divisa entre Cricandeias e Piedade. Estamos passeando aqui com o cachorro Tardelli, olha como ele é afuito, gente. Vê, tem nem tamanho. Tem nem tamanho. Aí, aqui na frente, já fica com... já tem academia, PCD. Tá vendo? Exclusive para pessoas com deficiência, esse espaço é seu, use corretamente e aproveite. Tá vendo? Aí tem essa área, mas lá na frente tem outra área. São 19 horas. Bom, a praia tá sequinha, tá, gente? Tá sequinha, tá bem rasinha. Aqui um espaço de convivência, aqui, ó. Aí, mais lá na frente também tem um bicicletário. Ali é o parque para as crianças. Calé tá dormindo, tá cansado. E Sofia não quis vinha. Ficou em casa com o vovô e com a vovó, tá? Bem movimentado, tá vendo? Aqui já é Piedade. Gente, esse calçadão aqui ficou maravilhoso, viu? Ele vai até lá próximo, a igrejinha. Vai até a igrejinha de Piedade. É a igrejinha de Nossa Senhora de Piedade. Aí tem os locais de guardar a bicicleta. Além, tem os guardas aqui na frente. À esquerda. Aqui na frente tem mais partes infantis. Algumas crianças brincando. Eu uso a gravação acontecendo no domingo. Olha essa área aqui, a criança tá brincando. Balanço. As pessoas ali jogando. Vôlei, futebol. Vem, Tardelli. Olha, meu Deus do céu. E agora, que eu tô sem papel. Ó, algumas pessoas aqui jogando dominó. Tá vendo? Tá bem movimentado, gente. Valorizou bastante essa área. A vocês turistas do nosso canal. Que não conhecem essa área aqui. Que tem medo de vir pra Jabotão dos Guaralapes. Com medo de incidências que tem com o tubarão. Essa área aqui, gente. É uma área muito boa para banho, tá? Porque aqui na frente fica o quebra-mar. Tem as piscinas naturais. Então, é uma área aqui. É bem indicada. Para banho. Lá na frente tem o hotel Goulter Beach. Aqui o hotel Dourissol. Aqui é a academia da terceira idade. Para adultos idosos. Precisa já citar. Tá vendo? Aí lá na frente tem o PCD, né? E aqui. Olha que massa, gente. Maravilhoso, né? Jabotão precisava disso. Piedade Candês precisava disso, né? Foi maravilhoso esse projeto, gente. Olha os banquinhos para sentar. Lá na frente tem mais. A ciclofaixa. Ciclovia. E o bom é que aqui a ciclofaixa fica bem livre, né? Não vem carro. Sabe? Do lado e do outro. Tardelli, você respeite o pessoal, Tardelli. Não tem nem tamanho. Tá vendo, pessoal? Aqui é bem bacana para trazer as crianças aqui, ó. Lá ainda tem uma área que de um lado é pista, né? Aí eu fico com medo de levar as crianças para lá. Mas aqui... Algumas áreas, né? Mas aqui é bem bacana. Olha o avião. Para quem não sabe, aqui é próximo do aeroporto internacional. Do Recife, no aeroporto de Beto Freire. Olha o pessoal passeando com os cachorrinhos. Olha, pessoal. A maré está bem seca, né, irmã? Está sequinha, sequinha. Uma pena a gente ver um tarde. Eu queria ter vindo umas 4 e 5 horas para mostrar, mas agora não está difícil para mostrar. Mas está bem sequinha. Está vendo? E finalizamos o vídeo por aqui hoje, pessoal. Beijos e até a próxima. Ficou bastante legal esse projeto, né? Eu gravei aqui. Em dezembro eu mostrei... Baixei o vídeo. Em dezembro, de dezembro para janeiro, aqui na Praia de Piedade. E voltei agora com esse projeto concluído. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau, Eli.